No Paraná, católicos celebraram hoje a padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, com a chegada de dois novos bispos, Dom Hamilton da Silva e Dom Francisco Cota. Eles vão auxiliar Dom José Peruzzo nas atividades da Arquidiocese. 92 dias após o anúncio, a Arquidiocese de Curitiba acolheu os dois novos bispos auxiliares, Dom Hamilton e Dom Francisco. A acolhida e o carinho com que foram recebidos emocionaram os novos bispos. Nós nos encontramos no serviço gratuito e alegre pela causa do reino de Deus. Por isso tudo é festa. Não há status, não há prestígio, mas é serviço. É um dia também de buscar a invocação de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais a favor de toda a população, de toda a igreja e para as nossas famílias. O arcebispo metropolitano Dom José Antônio Peruzzo destacou o clima de alegria que a chegada dos novos bispos trouxe ao clero e aos fiéis da Igreja Particular de Curitiba. Foi possível conjugar a festa da Arquidiocese com o início do ministério deles aqui. É rico de simbologia. É como se Nossa Senhora da Luz quisesse repetir à igreja que está em Curitiba o seu apreço por este povo. A leitura da Bula Pontifícia marcou oficialmente o ingresso dos novos bispos auxiliares na Arquidiocese. A missa contou com a presença de sacerdotes, seminaristas, religiosos, leigos, autoridades civis, familiares e cerca de 2 mil fiéis que vieram das Dioceses do Paraná, no Regional Sul 2 da CNBB, e outras Dioceses do Brasil. Estou muito feliz, minha família não pode vir, veio eu e minha filha e estamos representando toda a minha família.